Aqui estamos de volta aos anos 70, uma época que foi bastante conturbada devido relatos de animatronics que deveriam divertir e alegrar as crianças, na verdade estavam amaldiçoados. E o nosso dever como segurança é garantir que nenhum deles fuja do estabelecimento, causando mais problemas do que já estão causando. Mas é bom tomar cuidado, porque um deles na verdade está fantasiado. Então sem mais delongas, let's boar. Vambora? Five Nights at Chuck E. Cheese Rebooted, velho. Continuando exatamente da onde a gente parou, que foi na quinta e última noite desse game. Quer dizer, quinta e última noite entre aspas, né? Porque sabemos que provavelmente vai ter uma sexta noite. Que por sinal deve estar muito difícil, assim como a noite 5, que é a noite que a gente vai passar nesse vídeo, mano. Eu tenho certeza que vai ser bastante difícil pra gente passar, mas pra vocês vai ser mais tranquilo, porque eu vou editar e vai ficar tudo tranquilo pra vocês, velho. E olha a cara desse ratão aqui esperando a gente iniciar essa noite, mano. O bicho tá extremamente macabro, então vamos dar um início aqui no game e vamos ver se a gente consegue passar de primeira, mano. Uma coisa que é rara, mas talvez aconteça, né? Hum... Ok, noite 5, velho, a noitezinha que a gente tem que tomar muito cuidado, mano. Muito cuidado porque são os cinco animatronics que vão ruxar na gente. Cinco não, seis animatronics, pra falar a verdade, né? Porque tem aquele cara que tá vestido, mano, que ele é extremamente bizarro. E também tem esse Pazualha aqui, que é um animatronic que a gente não conhece, tá? O Munch já saiu, o Munch já saiu. Acho que o ratão já tá aqui? Não, o ratão não tá aqui. Velho... Ah, tá! Nossa, já me incumbaram! Rápido, rápida, rápido. Beleza, já saiu. Tá, acho que o Chuck e o Cheese já estão querendo... Já tá querendo vir pra cá, hein? Acho que o Chuck e o Cheese já tá querendo vir pra cá, tá? O Pateta já saiu aqui. Meu amigo, mano, esse Pazualha aqui, mano, vai dar uma merda. Vai dar uma merda pro que esse bichano... Aliás, ele tem umas portinhas diferentes, né? A portinha dele tá... Vem que não é uma janelinha como esse daqui. Esse daqui é mais uma portinha mesmo. Ai, caramba! Nossa, já tá aqui! Tá? Vai combar? Vai combar? Nossa! Eu vi ele aparecendo ali, velho! Parece que eu já sabia! Tranquilo! Aqui dá pra gente fechar. Fechou. Tranquilo! Aqui a gente coloca a musiquinha. Tranquilo, a gente conseguiu lidar, né? Eu acho que a gente conseguiu, né? Ou vai dizer que a gente tomou susto pra ele. Susto pra ele não, né? Tomou não. Conseguimos já lidar com outra aqui que tinha desaparecido. Beleza, fui tudo num golpe só, velho. Olha! Os caras não param de ruxar, velho. Esse bichano já tá aqui. Uma hora da manhã os caras já tão grosso, velho. Os caras já tão bem bizarramente bizarro, tá? Ele tá aqui, ó. Não sei se tem uma forma ainda de deixar ele mais lento. Porque ele vai combar junto com o Pluto, velho. Isso aqui é um grande... De um bizarro problema, mano. Porque, ó... Quando você cuida de um, você cuida do outro, ó. Falei? Beleza? Olha lá, apareceu. Apareceu aqui. Mano! Meu Deus. Aqui já era. Aqui nós tomou muito, velho. Porque é noite e cinco. Aqui a gente pode vacilar. Ou pode? É, a gente pode vacilar um pouquinho, vai. A gente pode vacilar um pouquinho. Ok. Tocou? Nossa! Aqui tem que achar. Tem que achar ele. Tem que achar ele. Tem que achar ele. Ok? Achou ele? Nossa, a gente não olhou o suficiente o ratão aqui, velho. Ai, tá aqui. Nossa, velho. Tô ruxando todo mundo, velho. E todo mundo tá ruxando junto. A gente não olhou de direito esse cara aqui e ele já saiu, mano. Meu amigo. Mas também não tem como, velho. Os animatronics não param de ruxar na gente, velho. A Ellen sumiu. Acho que a Ellen é uma das piores também. Porque eu meio que ainda não sei como calterar 100%, velho. Vai aparecer? Aparece logo, aparece logo, aparece logo, cara. Porque senão ele vai combar junto com o outro, velho. Vai, 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 vai. Beleza? Tá? Olá? Beleza? Tranquilo, tranquilo, tranquilo. Aqui a gente vai fazer o seguinte. A gente vai fechar. Esperar uns dois segundos aqui e já vai abrir, velho. Vai abrir e vai tocar essa musiquinha aqui, ó. Tranquilo, conseguimos. Beleza? Nossa, velho. É muito tenso, muito tenso mesmo. Achamos o gatão. Achamos o gatão. Olha pra ele. O pateta vai ruxar, pateta vai ruxar. Não vai ruxar, não? Caraca. Mentira. Ok, ruxou. Aqui a gente olha pra ele agora. Tranquilo. Fica aí. Vocês ficam aí, tranquilo, na de vocês, que eu vou conseguir passar aqui, velho. Ok? Pateta saiu, pateta saiu, continua olhando. Pateta saiu, continua olhando. Vai combar. Ai, caramba. Vai bater junto com os dois, mano. Vai bater junto com os dois. Isso aqui é um problema. Nossa, cara. Por favor, por favor, por favor. Vem longe, vem longe. Ele vai vir. Falei? Beleza? Aqui? Ah, aqui vai dar. Não vai dar. Acho que não vai dar. Acho que não tomou pra ele. Ai, meu Deus. Por favor, por favor. Beleza? Dois segundos. Dois segundos. Toca aqui. Nossa. Aqui, tocou. Nossa, acho o viado. Acho o viadinho. Acho o viadinho. Achou? Toca aqui. Nossa, velho. Que isso? Muito tenso. Realmente bastante tenso. Essa fanguinha aqui tá aqui. Nossa, velho. Para de ruxar em mim, velho. Para de ruxar em mim. Eu tenho que olhar pra ele. Olha lá. Ele já não tá nessa câmera aqui. Nossa. Meu Deus. Paz o ali. Paz o ali. Paz o ali com isso. Eu só coloquei a música, velho. Não sei o que aconteceu. Aprendi a domar ele, velho. Aprendi a domar ele. Caraca, velho. Três horas da manhã. Três horas da manhã os bichos não estão muito grossos, velho. Só não ruxar junto, por favor, cara. Ruxar junto é a pior coisa que vocês podem fazer, velho. Ok? Ok? Fecha aqui, fecha aqui, fecha aqui. A galinha voltou. Agora acho o outro. Acho o outro que desapareceu ali que eu vi. Beleza? Desapareceu. Achamos, achamos ele. Beleza? Toca aqui? Não, tranquilo. Olha pra câmera. Caraca, velho. É assim que não vai sobreviver? Beleza? Sai daqui, patetão. Meu Deus do céu, velho. Muito tenso essa fangame aqui, mano. E a gente não pode deixar ele se aproximar muito, velho. Senão, você está ligado, né? Que é ele que segura a porta, mano. Eu já até gravei um vídeo que ele segurou a porta, mano. O bagulho foi tenso. O bagulho realmente foi tenso. Eu acho que vai dar time pros dois de novo. É ruxar junto, hein? Caramba, velho. Por favor, velho. Por favor. Aqui tem que ser rápido. Tem que ser muito rápido. Beleza? Aqui fecha. Tranquilo, tranquilo. Fechou? Fechou, fechou, fechou. Beleza, beleza, beleza. Um, dois. Tranquilo? Aqui a gente coloca a caixinha. Não estava aqui, não estava aqui. Acho o ratão, acho o ratão. Nossa! Ele está se aproximando. Por favor, cara. Alô? Nossa! Ele está aqui. Toca a musiquinha, toca a musiquinha. Toca a musiquinha pras duas. Ou melhor, pros dois. Olha, cara! Essa imagem aqui, eu não estou ligado dessa imagem aqui dele, não, velho. Tá? Saiu um animatron que tá. Foi o Pluto. Mano, olha que bizarro. Olha os dois aqui, ó. O Pluto e ele, mano. O Pluto e ele estavam juntos. Tranquilo. Ai, vai dar tempo deles ruxar de novo junto, cara. Nossa! Mas aqui deu uma merda gigante, velho. Deu uma merda muito gigante. Se eles ruxar aqui no mesmo tempo, tá bom. Ok? Ruxaram no mesmo tempo. Nossa! Acho que a galinha está ali, velho. Acho que a galinha está ali. Não vai dar, não vai dar, não vai dar. Um, dois. Tranquilo? Coloca aqui. Nossa! Velho do céu. Acha ele, acha ele, acha ele. Nossa, tomei. Não, tomei não. Tá? Olha pro rato, olha pro rato. Coloca aqui que o Pluto vai vir. Pluto vai vir. Tá, Pluto não vai vir. Nossa, veio bem na hora que eu tirei, cara. Meu Deus do céu. Tá? Tranquilo? Ó, tá quase em 5 horas da manhã, velho. Só mais um pouquinho. Só mais um pouquinho, cara. Só mais um pouquinho. E o amigo do céu, velho. Coloca aqui. Coloca a musiquinha. Porque, ó. Se a Ellen estiver lá atrás, velho, ela já volta pro lugar que ela deveria estar, né? Pro lugar que ela já deveria estar, que é aqui na nossa frente, velho. Quer dizer, eles podiam muito voar na nossa frente, mas não sei por que eles não voam. Ai, caramba. Toca aqui, toca aqui. Nossa. Fecha! Fecha, por favor, cara. Meu Deus do céu. Me obedeça, por favor. Tá? Um, dois. Toca aqui. Toca aqui, toca aqui. Tranquilo. Ui! Cinco horas da manhã, cinco horas da manhã, velho. É a horazinha que a gente tem que prestar atenção, tá? Toca aqui. Tranquilo, velho. Vambora. Vambora que tá cinco horas da manhã, tá? Os dois estão aqui. O ratão e a galinha. Toca aqui e vai tocando, mano. Que uma hora o Pluto vai aparecer. Uma hora ele vai aparecer. É só de esperar que ele vai aparecer, velho. É? Não vai aparecer, não? Ah, ele vai combar, velho. Vai combar, vai combar. Ó lá, falei. Sai, 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 sai daqui, velho. Acho que dá, acho que dá, acho que dá. Porque o bicho não tem pé. Ele não tem pé, então não vai vir, velho. Beleza. Um, dois. Beleza. Agora toca aqui. Toca aqui que a galinha pode estar aqui. Tá, a galinha voltou. Olha pro rato, olha pro rato. Tranquilo, velho. Acho que vai, acho que vai, acho que vai dar. Acho que vai dar, mano. Tá tranquilo. Beleza. Olhou o Mr. Munch aqui. Toca o bichinho aqui porque ele vai aparecer, velho. Vai aparecer. Eita, o rato não se mexeu. Apareceu. Tranquilo. Coloca aqui. Beleza. Olha pro rato, mano. Porque o rato tá na última câmera. Eu acho que depois daqui ele vai pra nossa sala. Caixinha porque ele vai aparecer. Beleza, beleza. Beleza. Passamos, velho. Na tranquilidade. É isso, mano. Falei pra vocês que ia passar, mano. Falei, falei pra vocês. Beleza. Freddy Andrew. Que é o nosso nome. A gente conseguiu ali ganhar. Uma quantidade de doleta razoável, não. Foi uma bosta porque a gente sobreviveu de uns animatronics invocados no capeta, mano. Ganhamos 186 dólares, ok, né? Convertendo ainda uns 3 milhões de reais, né? Por aí. Olha que da hora, velho. Revive Night 7 Chucky Tease Rebooted. Ganhou uma estrelinha aqui. A gente já liberou a Custom Night. A gente também já liberou os extras, mano. Olha que da hora, mano. Ok. Vamos ver. Vamos dar uma olhada nos extras pra ver como é que tá as coisas, mano. Eita, Prula. Começou até uma musiquinha diferente, mano. Ó. Que da hora, velho. Uma musiquinha antiga. A gente consegue ver aqui até um zoom na cara desses animatronics, cara. Que são definitivamente bizarros. Olha isso, velho. Olha a cara desse aqui. Esse aqui nem é o mais bizarro de todos, né? A gente consegue perceber que eles realmente não têm pé. Eles eram grudados lá na nossa frente. Então, o bagulho tá realmente doido, mano. E o cara tá gritando aqui. Esse aqui é tipo um bone, né? Na verdade, é tipo um bone. Esse patetão aqui daqui é tipo um bone. E aqui tá o que mais dá medo, mano. Até porque esse bichando aqui é uma fantasia, mano. É uma fantasia que qualquer pessoa pode colocar, mano. E se essa fantasia tá se mexendo é porque tem alguém aqui dentro, mano. Vai saber quem é. É realmente um dos animatrones que mais dá medo nesse jogo aqui, velho. Ok. Temos aqui o nosso querido Pupper Guy que eu tinha falado, né? O Pupper Guy com cabelo aqui. Porque o bicho é roxo, mano. É o Mr. Munch, mano. Esse cara aqui, meu amigo, ó. Ele é o único que tem pé, na verdade. É aquele cara que tá vestido, né, mano? Porque o resto aqui tá tudo um pitoquinho, mano. São tudo pitoquinho. A galinha aqui, que no caso é uma imitação da Chica, cara. Que também realmente tá bem bizarrinha, velho. Ela tem a mão, pelo menos. Ela tem a mãozinha. E ela é meio que uma Chica do FNAF normal, né? Ok. Temos o Pazuali que a gente viu pouquíssimas vezes, né? Mas também que é bem bizarro, velho. Ele poderia ter sido o melhor aproveitado, sei lá. Ruxando de uma maneira diferente. Ou ruxando mais do que outros animatronics, né? Arroba puto. O gatinho também que a gente tinha que enfrentar após as noites, mano. Pra ver se a gente ia conseguir duas horas extra, mano. Esse gatinho aqui, meu amigo. Tomamos muito surto pra ele também, velho. E tá aqui os Jump Scaries, cara. Eu acho que não tem áudio, então tá tranquilo. Eu acho, né? Que não tem áudio. Não tem áudio. Graças a Deus. Olha, velho. Os Jump Scaries tudo. Acho que a gente tomou poucos Jump Scaries aqui de alguns animatronics. Da galinha a gente tomou pouco. Do Pazuale. Caraca, do Pazuale. Parece o Mario, mano. Que tá escondido atrás do armário. Quer dizer, ele tava realmente escondido atrás do armário. Tem do gatinho, né? Que a gente tomou bastante. E acabou. Temos aqui algumas coisas. Que, velho? Caraca, que isso? Uma foto bizarra. Cara, eu não tenho coragem de tirar foto com esse bichão aqui, não, mano. Olha o tamanho dessa boca, mano. Olha, velho. Aqui tem um projetinho de como é que eles foram modelados, né? A modelagem 3D. Tá aqui o nosso querido Pluto, né? Patetão. Olha como é que tava, velho. Eu acho que é na beta, ó. Na beta tava assim, cara. Melhorou muito a ambientação. Ficou bem mais bizarra. A beta do Mr. Munch também. Olha, mano. O bichão era tipo Minecraft. Deixa eu ver. Ô, Pazuale, velho. O Pazuale realmente já tava bizarrinho, tá? Mas ele tá bem melhor agora, velho. Vamos ver o próximo. Cara, que esse ambiente aqui também tava bom, velho. Tava bem interessante. A saídinha. Ó, aqui tava bem bonitinho também. Tava bem ambientado. Olha como que seria o ambiente. Cara, esse aqui não tá ruim, não. O escritório tá realmente legal, velho. Se deixassem assim, estaria muito maneiro também, velho. Vamos ver aqui outras partes, velho. Aqui tá o modelo. E como é que eles foram criando o animatronic, cara. Caraca, que da hora, velho. Dá um trabalho isso aqui, hein. Isso aqui só foi do principal, né? Do check-tease, cara. Vamos ver a post-night. Eita, cara. O que é isso aqui? Ah, tá. A post-night com aquele gatinho, né, mano? Meu amigo do céu. Isso aqui era hardcore demais, cara. Sem nem como. Opa, tem os desafios aqui. Agressivo mode. Power mode. E long nights, mano. Noites longas, meu amigo. Só desafio hardcore. E vamos ver aqui a custom night, mano. Pra ver se tem alguma mudançazinha, velho. Eita, preula, velho. Tem um videozinho rolando atrás. Olha. Um videozinho macabro, né? Porque não tem como, mano. Os bichando é macabro aqui no jogo. E também é macabro lá na vida real, velho. Meu Deus do céu. Tá aqui os bichando. Acho que eles não se movem, né? Conforme a gente vai aumentando eles. Infelizmente, eles não se movem. Mas, cara. Que bizarro, mano. Quero fazer um teste aqui, mano. Que eu vou diminuir todo mundo. E vou deixar só um, mano. Só um. Acho que você já sabe quem eu quero enfrentar, né? Você já sabe com quem eu quero ver ali na porta, mano. Porque até então nunca aconteceu com a gente, né? Que vocês já estão ligados que eu vou escolher ele. Esse ratão aqui na porta, mano. Então você desativa todos aqui. Deixa exatamente como tá. Só deixa o ratão aqui, velho. Só deixa o cara vestido de animatronic aqui. E dá um play, mano. Vamos ver como é que vai ser, velho. Custom Night iniciada, velho. Vamos ver. A 20-20-20 desse jogo deve ser uma coisa extraordinária, cara. Eu realmente passei um pouco mal já pra completar essa quinta noite aí. Então, o bagulho realmente foi tenso. Tá? O bichando já tá aqui, velho. O bichando já tá aqui. O que que nós vai fazer? Nós só vai ignorá-lo, mano. Nós vai ignorar ele. E vamos ver o que que vai acontecer. Até porque o Jump Scary dele, acho que não tava lá, né? Eu não tô lembrado. Posso estar meio bizonho agora. Mas também tem aqui, ó. Um cartazinho que a gente não tinha visto. Porque eu tava tão tenso. E não dava pra ver direito, mano. Tem um cartazinho aqui. De uns bichão deles da vida real, no caso. Tem uns desenhão macabro aqui. Que a gente também não conseguia perceber. Por causa que os animatronics toda hora tava ruxando na gente. E ele já deve tá andado, né? Ele já andou. Opa! Caraca! Ele já andou muito. Ele já tá, tipo, na câmera 5. Meu amigo do céu. Eu tô com medo dos animatronics aqui da frente, velho. Saírem. Só que tá tranquilo, né? Opa! Já tá aqui. Tá na câmera 3. Olha isso, velho. Deveria ter como retirar essa estática e deixar incolorido, mano. Na moral, ia ser uma coisa bem bizarra. É que eu não sei se teria como eles colocarem essa opção. Mas seria bem bacana, mano. Seria bem bacana, ok? Uma hora da manhã nós tá olhando pra ele. Não pode olhar muito pra ele, não. Senão a noite vai passar e nós vai se ferrar. Ok? Espera isso aí. Caramba, eu tô olhando muito pra ele. E aqui, uma coisa que eu não tinha percebido, né? Que o desenhozinho aqui embaixo representa o animatronic que tá aqui em cima. Então tem um paz olha aqui embaixo, tem um paz olha aqui em cima. Tem um ratão aqui embaixo, tem um ratão aqui em cima. Aqui tá tampando, dá pra gente ver. Aqui tem a galinha, né? Ok. Tá, ele não vai sair. Tá, vamos ficar olhando pra cá, mano. Uma hora ele vai aparecer aqui. Vocês vão ver, mano. Eu vou até cortar pra vocês verem. Na hora que ele aparecer aqui, vocês vão ver, mano. Vamos ver. Olha! Se liga! Olha o bichão aí na nossa frente, cara! Que isso, mano? What the freak, bro! Olha lá! Desativou. Não, ele tá aqui, velho. Ele tá aqui e tá tranquilo, né? Mas na cara... Mano, olha isso. Como é que a gente faz pra fazer um negócio desse? A gente não tem como fechar, né? A gente não tem como fechar porque ele segura a porta, mano. Olha o animatronic que é muito forte. Ele tá puxando literalmente a porta pra cima. Ele é muito rápido. Ou melhor, ele é muito forte. A gente não consegue fechar. Ó, ó! Ele coloca a mão ali e não vai deixar de fechar. Não vai deixar de fechar mesmo, ó. Caraca, a gente vai acabar tomando susto pra ele. Eu não sei se dá pra tomar susto com ele aqui, velho. Realmente não sei. Mas, caraca, essa mecânica que eles colocaram aqui do manuzinho, colocando aqui a mão pra fechar. Pra não deixar de fechar a porta, velho. Isso aqui é extremamente bizarro, ó. Não tem como. A gente não consegue nem ligar mais a luz. Deixa a gente ignorar ele. Será que ele assusta a gente? Não sei. Olha o perigo, hein? Olha o perigo. Quer dizer, ele poderia dar um... Pera aí, velho. Tá meio blur aqui, ó. Tá meio com blur. Parecendo que a gente já perdeu, tá ligado? Com aquele sentimento que a gente já perdeu. Aquele sentimento que a nossa visão tá ficando turva, mano. Tá meio com blur aqui ao redor da tela. E o bichão tá aqui, ó. Tá aqui, ó. Tá querendo impedir a gente de fechar a porta, mas não tem nenhum animatronic, mano. Só tá eu e ele, velho. Então, a gente vai passar de noite tranquila, porque ele só impede. Essa é a mecânica dele, mano. Impedir a gente de fechar a porta e o animatronic que tiver lá atrás, velho, vai assustar a gente, mano. Mas é isso. Five Nights at Chucky Tease Rebooted, completado com sucesso. Quer dizer, não completado do mais completo do completo, né? A gente conseguiu aí finalizar a noite 5, que é uma noite bem difícilzinha, eu considero ela. Mas a gente não conseguiu finalizar a Custom Night também. Eu não sei se eu vou tentar, velho. Só se vocês realmente gostarem muito. Comentário aqui embaixo que vocês querem a Custom Night. Deixar muito like, mano. Tem que deixar muito like, aí eu consigo dar uma treinadinha pra tentar enfrentar esses animatronics aqui no 2020-2020, mano. Que o negócio deve ser bizonho, mano. Mas é isso, velho. A noite 5 do FNAF do Ratinga Macabro foi finalizada com sucesso. Ele vai combar. É, ferrou. É, aqui combou. Aqui eu tomei. Aqui eu tomei muito. Beleza, beleza, beleza. Ah, meu Deus. E a outra galinha também tá ali. A galinha tá ali. Acho que eu tomei pra galinha. Tá, ele vai combar. Ele vai combar. Ele vai combar. Ele vai combar. Vou combar. Relaxa, relaxa. Aqui dá. Aqui dá, aqui dá. Fecha. Só fecha. Só fecha. Só fecha. Tranquilo. Tá tranquilo, tá tranquilo. Nossa, não vai dar, não vai dar. Eu tenho uma absoluta certeza que essa fangame aqui, mano. Essa fangame aqui é muito difícil, cara. Happy birthday. Nossa, me combou aqui junto com esse viado aqui, ó. Nossa, que cagou. Olha, meu Deus do céu. Eu até clarei porque eu vou tomar, ó. Tomei. Ai, tomei não. Mentira, velho. Que mentira. Dia vai. Tomei amor. Tomei amor. Tomei amor. Mãe amor. Legenda por Sônia Ruberti